Enquanto o mundo enfrenta a pandemia, o CPP precisa ficar de portas fechadas para cuidar da saúde de todos. Mas isso não quer dizer que não estejamos trabalhando por você. 2020 marca o aniversário dos 90 anos do CPP e, mais do que nunca, a entidade de classe mais antiga do Brasil se mostra relevante no cenário atual. O Departamento Jurídico tem em seu domínio mais de 2 mil ações e mandados de segurança coletivos, que beneficiarão mais de 40 mil associados. E nesse momento, onde cerca de 30 mil professores aguardam o recebimento do pagamento de precatórios, o CPP tem sido imprescindível nessa luta. O setor de procuradoria tem sido acionado constantemente por professores que buscam orientações e apoio nos problemas advindos com a pandemia para a carreira. E, em um período tão turbulento, a comunicação do CPP, que já era considerada de vanguarda entre as entidades do funcionalismo público, tem sido a ponte entre os milhares de associados e a entidade, com informações pautadas pela credibilidade. É o CPP fazendo a diferença, valorizando todos os profissionais de educação. E assim que nossas portas se abrirem novamente, você poderá usar de toda a nossa estrutura. 89 sedes regionais em todo o estado, muitas delas com clubes, 9 colônias de férias, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Campos do Jordão, Itanhaém, Vila Bandeirantes, Mongaguá, Ubatuba, Termas de Ibirá e Poços de Caldas. Além da Eco Pousada Marina CPP em Joanópolis e a Pousada Aquário CPP em Panorama. O CPP é uma grande entidade concebida para fazer a vida do professor melhor, com serviços que logo logo voltarão a ser parte da sua vida, como o instituto, onde a formação continuada acontece, ou no departamento médico, na farmácia e nos convênios com planos de saúde, e que nesse momento mostraram que são uma prioridade. E assim que a vida voltar ao normal, o associado do CPP voltará a desfrutar de uma ampla programação de lazer e de discussão pedagógica sobre os assuntos do dia a dia dos professores. Esse é o Centro do Professorado Paulista. 90 anos perto de você!